A CIDADE NO BRASIL 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 Nos últimos seis anos, a administração vem valorizando os servidores, inclusive professores, que hoje recebem os melhores salários da região. No entanto, o Sindicato dos Professores insiste na greve. A Prefeitura entende que as aulas devem ser retomadas urgentemente. Nossos alunos não podem ser prejudicados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Solange, como que nasceu essa história da campanha do plebiscito pela Constituinte e, trocando em miúdos, que Constituinte é essa? Explica para o telespectador, por favor. Bom, essa campanha pela Constituinte exclusiva, cuja etapa entre os dias 1º e 7 de setembro inclui um plebiscito popular, essa campanha nasceu nos protestos de junho de 2013, naquele fervor da juventude que foi às ruas, meio que desordenadamente, uma gritaria geral, um chega, um sentimento de chega, de basta. E essa campanha é oriunda desses gritos, desses apelos. Aquele movimento todo de junho que começou inicialmente de forma até tímida, né, Solange, mostrando contra o aumento das passagens e foi crescendo, crescendo até expor para a nação a indignação de boa parte da população. Eu acho que 90% das pessoas apoiavam as manifestações pela justiça das suas reivindicações. Principalmente, como se fala, essa distância entre o governo e o cidadão, não é isso? É, essa distância histórica, né, que não é de hoje, é secular. Essas manifestações de junho foram manifestações, principalmente no primeiro momento, né, porque num segundo momento surgiram os infiltrados, né, as pessoas que desvirtuaram muito dessas manifestações, né, mas elas foram, é, pelos legítimos, né, buscando melhor transporte coletivo, saúde, educação, coisas básicas, né, porque eles, as pessoas não encontram isso nas administrações públicas, né. E aí foi nesse, esse é o berço da campanha pela Constituinte. A presidente Dilma Rousseff, no calor daquele período, em junho e depois no pós-junho, chegou a propor uma Constituinte? Ela chegou a propor uma Constituinte, ela recebeu, ela absorveu esse apelo, né, pedindo mudanças estruturais, né, que eu acho que é isso que os protestos de junho pediram, né, mas ela esbarrou na questão de um Congresso que não tem comprometimento com o povo, né. A maioria dos deputados, eu digo a maioria, não todos, mas a maioria, eles são comprometidos com o poder econômico, né, e jamais se interessariam em mudar as regras do jogo da política, né. E a presidente Dilma, ao lançar uma, naquele período, uma proposta de plebiscito pela Constituinte exclusiva, né, para a reforma política, né, ela deu um passo importante, mas esbarrou nessa questão da nossa representação no Congresso. E é, o Congresso se apressou em dizer, Não, logo, logo de cara, né. Logo na sequência das manifestações, a presidente da República lançou o programa Mais Médicos, né, que dava uma, tem o objetivo de oferecer uma resposta no setor de saúde, né, uma resposta mais eficiente no setor de saúde, e lançou a ideia da Constituinte. Mas essa ideia da Constituinte, os deputados e senadores já logo falaram, não, 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 não vem com essa, não. Com certeza, já rejeitaram imediatamente, né, o conservadorismo, né, que prevalece nessa instituição, ou seja, embarrou imediatamente essa proposta. Se a maioria dos deputados são contra, é porque deve ser coisa boa. Ah, é. Do jeito que é composto o Congresso, sim, a gente pode até raciocinar dessa maneira, viu, a não ser que exista pressão popular. E aí que entra a nossa campanha, né, porque a presidente Dilma não conseguiu isso, né, mas aí os movimentos populares se reuniram em setembro e assumiram essa luta e começaram a se mobilizar, se articular e aprovaram numa plenária nacional que ocorreu nesse mês, em setembro, né, de 2013, uma... a formação de um plebiscito popular, né, como forma de pressão, né, para pedir essa Constituinte, essa Constituinte exclusiva, no caso, né. E esse plebiscito, né, a pergunta que os movimentos sociais querem fazer nesse plebiscito, que vai ocorrer entre os dias 1º e 7 de setembro, nós esperemos que seja maciço, que tenha grande participação em esse... Esse é o recado que a gente pode dar organizadamente aos eleitos em outubro, né. A pergunta será, você é a favor de uma Constituinte exclusiva e soberana sobre sistema político? Nós esperamos a coleta de muitos, sim, né, para apresentar em Brasília, levar um documento, dizendo, não, o povo quer uma Constituinte exclusiva e soberana, para mudar as regras do jogo da política. Entendi. O Solange, o plebiscito, ele vai ocorrer de toda maneira. O objetivo dos comitês que existem no Brasil inteiro, é isso? Hoje, existem cerca de mais de 600 comitês... Espalhados pelo Brasil inteiro. Espalhados pelo Brasil. E qual é a... Como ainda na formação da campanha, né? Em setembro, após essa aprovação na Plenária Nacional de Movimentos Populares, se decidiu fazer o lançamento em novembro da campanha. E essa campanha, ela é baseada na formação de comitês, sim. Os comitês, eles são... Podem ser formados a partir de moradores de bairro, pode ser por categoria profissional, pode ser por escola, por empresa, pode ser por sindicato. Qualquer agrupamento, a partir de três pessoas, se pode formar um comitê. Para quê? Qual é a função do comitê? Dentro dessa campanha, né? É ajudar na coleta de votos, na colocação das urnas nesse período de 1 a 7 de setembro. E, principalmente, né? Ter o foco na constituinte exclusiva. E os comitês que se encarregarão de estabelecer os locais, por exemplo, de votação? Como que está essa discussão em termos de logística? Sim, agora, nessa fase da campanha, nós começamos a tratar dessa logística, na reta final já, e nós vamos procurar os pontos de maior concentração, em cada cidade. E aí entra o papel da imprensa, da mídia, no sentido de contribuir para que isso seja divulgado amplamente. Isso é muito importante para a população. É uma maneira de a gente conquistar reformas estruturais. E com esse congresso não dá. Isso daí é certo. Foi o recado dado em junho. Então, só uma constituinte, um processo para fazer uma nova constituição, exclusiva. Quando eu digo exclusiva, significa formar um grupo apenas exclusivamente para formar essa constituição, isento do congresso, que teria um papel apenas de legislar, de atuação normal de congresso. Esse é o papel da constituinte exclusiva. O senhor é um deputado de constituinte, logicamente, com o papel de avaliar todas essas mudanças que a sociedade já exige há várias décadas até. Há várias décadas. Que é uma modernização da política e tal. É uma reforma política, que é a mãe de todas as reformas. São várias reformas também que mexem com o social, que ficam emperradas por conta desse congresso que é estruturado numa legislação eleitoral que faz com que ele não represente o povo. Então, coisas importantes para resolver os problemas nacionais, como a reforma agrária, por exemplo, a reforma tributária. Todas as coisas... Coisas assim ficam emperradas, coisa não acontece, pelo fato do sistema estar totalmente apodrecido e precisar ser reformulado. E os interesses tantos que há no congresso, que existem no congresso. Exatamente. Solange, de um a sério, vou explicar para o telespectador, está sendo gestada uma campanha pela realização de um plebiscito que ocorrerá entre o dia 1º e 7 de setembro. Ele vai ocorrer de toda maneira. Não estamos dependendo da aprovação do congresso. Os movimentos populares se uniram em todo o país, como a Solange explicou, ela que faz parte do comitê regional aqui da Baixada Santista por esse plebiscito da Constituinte exclusiva. e os movimentos se reuniram. Existem mais de 600 comitês aí espalhados pelo Brasil para a realização nesse período de 1 a 7 de setembro. Eu te pergunto assim, o local, você falou locais de grande concentração popular. Então, a urna, vamos dizer assim, o instrumento, seja lá o instrumento de ser utilizado na ocasião onde as pessoas irão responder sim ou não pela Constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político. Você vai nos locais, por exemplo, vou dar um exemplo, estação de barca, assim, por exemplo, é isso? Pode ser, sim. É um plebiscito popular. Então, ele tem que ir onde o povo está. Não é uma coisa com título de eleitor? Não, não, não. Então, é importante que se diga que não é um plebiscito oficial. Ele é um plebiscito popular. Ele não está relacionado a título de eleitor, a justiça eleitoral, nada disso. Mas a pessoa vai se identificar de alguma maneira? Ela vai se identificar. Tudo isso a gente vai colocar. Provavelmente vai ser com RG e tudo mais. Mas vai, com certeza, vai ser identificado. Entendi. Como se as pessoas estivessem aderindo a um... Desculpa, a proporção da coisa. Há um abaixo-assinado, por exemplo. É, exatamente. Como se as pessoas estivessem aderindo a isso. Exatamente. E esse período de 1º a 7 de setembro é até emblemático, que é a Semana da Pátria. Exatamente. Foi escolhido de propósito. É, eu acho que tem tudo a ver. É relacionado à cidadania. Eu acho que... E é pelo bem do país mesmo, carente dessas mudanças estruturais. Exato. Solange, depois de realizado todo esse coletado, toda essa adesão da população, imagina-se que tudo muito bem explicado e, como você falou, com o apoio da imprensa divulgado de uma maneira coerente, explicando para as pessoas o que isso... no que isso interfere no cotidiano das pessoas, como a gente vai ter a oportunidade de fazer aqui ainda hoje. A ideia é esse documento, com essa adesão, espera que seja maciça, pressionar os deputados que serão eleitos em outubro. Exatamente. Os deputados e senadores serão eleitos em outubro. Exatamente. Para que eles sintam que a sociedade está clamando por uma... Está clamando por uma constituinte exclusiva. É importante se diga também que outros processos de plebiscito popular existiram, aconteceram no país com êxito. Por exemplo, em 2002, aconteceu o plebiscito contra a ALCA, que é a área livre de comércio das Américas, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso queria, que o Brasil integrasse. E aí foi feito um plebiscito popular na época. E cerca de 10 milhões de participantes. No Brasil inteiro. 98% dessa participação disse não. E interferiu na decisão. E interferiu na decisão do Congresso e isso não foi adiante. Então, isso daí é um instrumento eficiente. De pressão. Pode não ter o dedo oficial ali, como se dizia, da justiça eleitoral, esse tipo de coisa. Mas serve como pressão da sociedade, sim. Exatamente. Exatamente. Veja só. Quando a gente fala de reformas e acha que... e fala que com esse Congresso não dá, por que é necessário toda essa mobilização para pressionar o Congresso? para fazer essa nova Constituição, chamar uma nova Assembleia Constituente. Porque as regras que estão aí hoje, elas são de perpetuação de quem está aí. Então, para você fazer reformas de fundo, para você mudar a base pela qual esses congressistas foram eleitos, e não são os congressistas, não, são todos os poderes, o Executivo, Legislativo e o Judiciário. Todos os poderes carecem de reforma. Não é só o Legislativo. Mas é bom para ilustrar, só para ilustrar, uma das coisas que a gente, nessa campanha, aborda, é, por exemplo, o fim do financiamento privado de campanha. Correto. As contribuições das empresas. Das empresas aos candidatos. Para eleger deputados, senadores, vereadores, prefeitos. Exatamente. Só com uma reforma política, com participação popular. Que está provado por a mais B. O que é tão popular é que a gente vai conseguir furar esse cerco. Porque, veja bem, 80% dos eleitos no Congresso Nacional, eles foram financiados por 200 empresas só. 200 empresas. É, e tem um dado que é mais, assim, assustador, né, e que revela o poder, a força que tem o poder econômico, né, e a necessidade de a gente contrapor com organização e pressão popular, né. É, cada um real, né, desse investimento, né, cada um real investido, é, no parlamentar, né, que essas empresas apoiam, apoiam, né, essas empresas têm como retorno, em forma de contratos, né, no setor público, R$ 8,50. Significa, isso significa, foi uma pesquisa que saiu recentemente. Tomando por base, inclusive, esse levantamento das 200 empresas. Exatamente. Isso significa um lucro de 850%. É o tal do bom negócio. Isso é apenas um exemplo, né, de que isso, essa estrutura tem que ser rompida. Exatamente. E para ser rompida, ela não vai ser rompida por pessoas que se beneficiam da própria estrutura. Não tinha, né. É. Daí a necessidade de ser uma constituinte exclusiva. Não podem ser os deputados eleitos em outubro. Tem que ser uma constituinte feita por outros, outros cidadãos eleitos com novas regras também. E aí entra a reforma política, né, e deverá ser a primeira, né, pela qual a gente luta, para barrar esse processo. Com certeza. Solange, para quem ligou a televisão mais tarde, a Solange Santana é jornalista e faz parte do comitê regional da campanha pelo plebiscito de uma constituinte exclusiva e soberana para modificar o sistema político brasileiro. Esse comitê regional que funciona aqui na Baixada Santista, a Solange está nos explicando quais são os procedimentos a partir de agora. Esse plebiscito ocorrerá, ocorrerá, entre os dias 1º e 7 de setembro. É um plebiscito popular. E você vai saber mais sobre esse evento, esse grande evento que vai mobilizar a nação inteira já já no segundo bloco do programa Assim de Cidade, que faz um pequeno intervalo. Voltamos rapidinho. Fiquem conosco. A Prefeitura de Guarujá informa que em assembleia realizada no dia 6 de junho, o Sindicato dos Servidores aprovou o reajuste para o funcionalismo. No último dia 17, o assunto foi discutido com os sindicatos que representam todas as categorias e vereadores, o que resultou em nova proposta de abono. Nos últimos seis anos, a administração vem valorizando os servidores, inclusive professores, que hoje recebem os melhores salários da região. No entanto, o Sindicato dos Professores insiste na greve. A Prefeitura entende que as aulas devem ser retomadas urgentemente. Nossos alunos não podem ser prejudicados. cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas as suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347 Terceiro Andar, telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129 Sala 309-310 Barueri, telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos. Voltamos então para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje conversando com a jornalista Solange Santana, ela que faz parte do Comitê Regional da campanha do plebiscito pela Constituinte. Para quem perdeu o primeiro bloco, na esteira dos movimentos sociais de junho do ano de 2013, do ano passado, começaram timidamente até com protestos contra o aumento da passagem, aquela história dos 20 centavos, depois foi crescendo pelo Brasil inteiro, as manifestações, a juventude principalmente foi às ruas pedindo transformações políticas. Até a própria Presidente da República, ouvindo o clamor popular, lançou a ideia de uma Constituinte exclusiva para reformar o sistema político, coisa que o Brasil espera talvez há séculos. que tem risco de exagerar. E, logicamente, que a ideia foi de imediato rechaçada pelos atuais parlamentares do Congresso Nacional por mexer principalmente em privilégios, como a Solange estava explicando aqui. No primeiro bloco, por exemplo, quando ela deu um exemplo, a questão do financiamento de empresas para deputados. Os dados dos movimentos populares, de que 80% do Congresso Nacional é financiado por 200 empresas, por um grupo formado por 200 empresas do Brasil inteiro. Essas 200 empresas, cada R$ 1,00 que elas investem, recebem de volta em contratos com o Poder Público R$ 8,50, dados oficiais levantados pelos movimentos. A ideia dos movimentos populares é realizar um plebiscito popular entre 1 e 7 de setembro deste ano como forma de pressionar os parlamentares para aceitarem a ideia de que os privilégios deles têm dia para acabar, né Solange? Ah, tem que ter, né? Além da questão do financiamento público, muitas outras questões que precisam ser mexidas, por exemplo, a questão do voto distrital e todas as outras questões, até essa questão da fidelidade partidária e todas as questões ligadas às legendas, né? As legendas de aluguel, tudo isso. Várias, 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 várias questões. Tem questões, por exemplo, que estão de ser mexidas também, por exemplo, tem a desigualdade, né? O fato, né, desse sistema político ser baseado no peso do poder econômico, em seus desdobramentos na representação do Congresso, até pela desigualdade de representação dos Estados. Então, por exemplo, há, assim, distorções absurdas. Para você ter uma ideia, São Paulo tem uma... Para um deputado, um deputado federal em São Paulo, ele representa 500 mil habitantes. ao passo que um deputado federal de Minas representa 300 mil habitantes. Já vai caindo. Já vai caindo. E cai mais. Um deputado do Acre representa 88 mil habitantes. E um deputado de Rondônia representa 53 mil habitantes, por exemplo. Entendi. O que isso quer dizer? significa que quem tem o peso, a força econômica de... O agronegócio, por exemplo, que se concentra justamente nessas regiões aí, que tem a representação menor... Eu digo assim, precisa de menos votos para eleger. Menos dinheiro. menos votos. Eles têm maior número lá dentro. E isso é uma distorção também. Quer dizer, tem que ser um eleitor, um voto. O peso tem que ser igual por todo o país. É isso? Isso é uma distorção também que tem que ser corrigida. O desdobramento disso mexe com o dia a dia da gente. O dia que o Brasil discutir de fato de verdade o sistema político e fizeram uma economia nesse sentido, esse tipo de economia é o que está faltando hoje nas cidades, por exemplo, num setor de saúde e de educação, por exemplo, de transporte mais eficiente. Esse é o reflexo... É o poder econômico ajudando a eleger as pessoas e determinando as políticas e interferindo no mau êxito das políticas sociais. esse é o desdobramento na nossa vida, no dia a dia. A nível de Congresso Nacional, por exemplo, o que interfere no dia a dia, uma coisa todo mundo sente, que é a questão das 40 horas semanais, a jornada de 40 horas semanais. Está enterrada no Congresso. Por quê? Porque esse Congresso não nos representa, a maioria não nos representa. e você vê, a jornada de trabalho mexe com a nossa vida. A educação, a saúde, como que isso é trabalhado nos municípios também mexe com a nossa vida. O poder econômico não quer uma saúde pública eficiente porque tem lá os segmentos do poder econômico ligados a grupos que não financiam. As OS, por exemplo, que querem manter alguns privilégios. E ajudam a eleger e depois cobram. Cobram e aí existe todo um plano arquitetado de se sucatear o sistema de saúde pública para se dizer que não tem cura e aí as OS entram. Isso é um processo que a gente tem sentido bastante na Baixada Santista no país inteiro, mas aqui está sendo muito forte nos últimos meses. Você deu um exemplo muito claro de um plebiscito popular no primeiro bloco que é o da ALCA. O ex-presidente Fernando Henrique queria associar o Brasil à Aliança de Livre e Comércio das Américas com uma coisa que os movimentos populares entenderam como negativo e fizeram o plebiscito popular 98% disseram não e isso influenciou o ex-presidente e o Congresso no sentido de não deixar que o Brasil integrasse esse grupo. E nesse mesmo plebiscito teve também uma outra pergunta que era se o cidadão queria que fosse cedida a base de Alcântara no Maranhão para os Estados Unidos. também houve a rejeição. Isso foi e isso interferiu. E também não foi cedido. Quer dizer, o plebiscito popular em que pese ele não ter ali o oficialismo da justiça eleitoral ele tem peso popular como o próprio nome já diz. Na verdade o peso popular é o que deveria determinar a política. Tudo. A política não deveria ser judicializada. Claro. deveria-se se a partir do momento que o povo pede o povo se organizadamente pede e reivindica ele ser atendido. Está até escrito no comecinho da Constituição que o poder emana do povo. Ninguém costuma ler o comecinho. A nossa intenção é fazer isso na prática buscar mais participação no poder popular. Quais são os passos em Guarujá da campanha Solange? Olha, nós aqui no Guarujá nós temos um comitê de bairro com companheiros muito determinados muito aguerridos que eu tenho orgulho de conhecer todos eles. e eles estão ajudando e organizando mesmo um curso de formação para a campanha. Para quem quiser conhecer a campanha precisa conhecer através de um curso porque ela envolve muita informação. e não dá em meia hora às vezes a gente passar para a pessoa a importância dessa campanha e nem conscientizá-la disso. então esse comitê de bairro está organizando esse curso que visa chamar as pessoas para se informarem e também estimular a formação de outros comitês na cidade. cada formado será um multiplicador de essa ideia. Um multiplicador e é importante que se diga que o plebiscito é uma etapa é uma etapa de uma luta. Ele não se encerra essa luta não se encerra no dia 7 de setembro com a coleta de votos. É importante saber que esses comitês eles continuarão funcionando. Porque o que acontece depois da pressão via plebiscito os deputados serão eleitos os senadores serão eleitos e aí nós vamos continuar nos organizando e ampliando o número de comitês e nos fortalecendo para continuar a pressão de outras maneiras e cobrando um compromisso efetivo. eventualmente a campanha pode evoluir até para uma questão de uma proposta de emenda constitucional por exemplo uma emenda popular como foi a questão da ficha limpa? Não porque existe várias propostas inclusive de reforma política. O que nós queremos é uma reforma política com a participação popular. Não precise ter coleta de assinatura seja que nós sejamos ouvidos e que sejamos atendidos por pressão popular mesmo porque a coleta de assinaturas você precisa de um milhão e quinhentos mil até isso aí é uma coisa que precisa ser revista no sistema político uma coisa que eu não posso esquecer de dizer e onde vai ser o curso eu vou dizer isso mas uma coisa que eu não posso deixar de dizer é que essa campanha ela é suprapartidária ela é suprapartidária então ela abriga várias pessoas de vários partidos e pessoas sem partido também o curso que está sendo organizado pelo Comitê Santa Rosa com apoio do Comitê Regional vai ser no dia 2 de agosto no sábado das 16 às 19 horas ali na na sede do Sindicerve que é na rua Manuel Hipólito do Rego 84 no Jardim Boa Esperança é a sede do Sindicato Servidores Públicos aqui na no Jardim Boa Esperança que vai ter uma palestra muito muito interessante né do do Everaldo de Oliveira Andrade que é professor de História Contemporânea da USP e que participa da campanha participa do comitê da região do Alto Tietê em São Paulo e ele é professor da área de História Contemporânea Exato Solange dia 2 de agosto é um sábado é um sábado 16 horas é necessária alguma inscrição prévia alguma coisa ou a pessoa pode aparecer inscrição na hora pode aparecer na hora todos que quiserem participar para conhecer logicamente tudo gratuito logicamente tudo gratuito e como você falou importante aberta a qualquer qualquer de qualquer ideologia mesmo que a pessoa seja partidária do político A ou do político B mas ela sempre o cidadão ele está sempre liberado para abraçar aquilo que é mais importante para ele que é a cidadania o exercício da cidadania exatamente como você reforçou que é super partidário é super partidário e também para pessoas que não são de partido político tem várias pessoas num comitê regional no comitê no comitê de bairro também aqui do Guarujá também não são de partido político e agora é importante que se diga que isso não é um palanque claro certo é um curso é um curso as pessoas que forem lá é tem que estar duas coisas querendo conhecer a campanha e se engajar nesta campanha nesta campanha aqui que é o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana como eu disse tem várias propostas rolando por aí de reforma política mas nós entendemos que essa reforma tem que ser uma reforma profunda e com participação popular essa é a diferença da nossa campanha então nós temos vários materiais nós entregamos por aí panfletagens e tudo debates e tudo e as pessoas que forem tem que saber que é isso pode qualquer coloração partidária mas tem que ser desta campanha e se interessarem em aprender porque é um curso a adesão do movimento pelo país afora já está explícita na formação de mais de 600 comitês quer dizer é uma ideia que o Brasil está abraçando está abraçando está abraçando mesmo e ela cresceu além do que do que era previsto na verdade é fácil você se apaixonar por uma por uma campanha que te pergunta se você quer mudar o sistema político porque todos querem todos querem a questão é chegar isso ao ouvido do cidadão dele saber que tem uma campanha que briga que briga por isso por essa mudança de sistema político e que ele pode ajudar a transformar 2 de agosto um sábado portanto aqui na sede do sindicato servidores públicos de Guarujá que é a rua fica no Jardim Boa Esperança mais especificamente na rua Manuel Hipólito do Rego 84 Jardim Boa Esperança é a oportunidade então nesse sábado 2 de agosto 16 horas e você telespectador conhecer um pouco mais dessa campanha do plebiscito pela constituinte exclusiva e soberana pela transformação pelas mudanças no sistema político brasileiro Solange eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista pelas explicações deixa um espaço para você dizer alguma coisa que eventualmente a gente tenha passado em branco eu gostaria só de aproveitar a oportunidade você de Santos no dia 7 quinta-feira vai haver na Estação Cidadania na Avenida Ana Costa 340 no Campo Grande no bairro Campo Grande uma reunião para quem quiser participar do comitê em Santos você santista tem essa possibilidade no dia 9 sábado o comitê regional estará com o pessoal do movimento Pró Moradia Estrela da Zona Noroeste falando sobre a campanha do plebiscito então pessoal da Zona Noroeste de Santos e de outras regiões também São Vicente que queiram conhecer a campanha apareçam lá 7 e 9 de agosto isso vai ser no espaço cultural num espaço cultural que fica na Avenida Vereador Álvaro Guimarães 396 no Jardim Rádio Clube então dia 7 na Estação da Cidadania 19 horas dia 9 no Jardim Rádio Clube na Avenida Vereador Álvaro Guimarães 396 gostaria também se houver condição de comunicar que no dia 12 vai haver um dia nacional de mobilização então eu peço que quem quem nos encontrar por aí fazendo vai ter debate vai ter panfletagem no Guarujá no país inteiro no Guarujá também quem nos encontrar encontrar alguém panfletando isto aqui ou isto aqui peça material pergunte como que é participe da campanha leia leia isso é muito importante para a sua vida para a vida dos seus filhos tem algum site algum endereço na internet eu vou passar o telefone e o site do comitê regional a nossa sede nós temos uma secretaria lá dentro da Estação Cidadania e o telefone é 3221 234 3221 234 o site é é um nome muito sugestivo é www.povonopoder.org www.povonopoder.org é o que a gente quer está certo agradecer a você Solange obrigado pela entrevista obrigado a você pela audiência voltamos amanhã com um novo assunto Cidade uma boa noite a todos Música 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 Legenda Adriana Zanotto